Eu fiz ir no beat LÊ-XA LÊ-XA Onde saliu o pai決a? Onde saliu o pai決a? O rotate show da UFAMANDA você vai ter que jogar O rotate show de UFAMANDA você vai ter que jogar Com a dor de frente, tem que ter Fleta, Fleta, Fleta Fleta, Fleta Fleta, Fleta, Fleta Fleta, Fleta, Fleta Fleta O mundo não se acaba, quando a Alexa lança a bola Olha o show da Ufa Mande, você vai ter que jogar Quando eu mandar você desce, que desce, quando eu mandar você que desce Olha o show da Ufa Mande, você vai ter que jogar Quando eu mandar você que desce, que desce, que desce Deixa, vai Flash, 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 uh Flash, 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 uh Flash, 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 uh Você quer ir embora, você quer ir embora E fizeram um beat